Eu quero abrir um parênteses aqui esta noite e quero convidar aqui a família nossa Evalívia. Vem cá, toda a família gostaria que viesse aqui à frente. Primeiro a Mayara, o Alexandre e a Cecília, o bebê. Vem cá, gostaria que todos os familiares viessem aqui em cima do público para nós fazermos a apresentação da Cecília. É uma olímpia, um orgulho, sempre conhecido, muitos irmãos aqui. Mas eu casei eles aqui, acho que faz uns 10 anos, Júlio. 12? Fui aqui nesta igreja mesmo, que eles cantaram. E hoje estamos tendo a privilégia de a Mayara também, levando a amortizade. Quem é a missão da filha? Pode vir mais para cá, para vocês. Glória a Deus. Sobe aqui, Júlio. Vem mais para cá. Glória a Deus. Pastor Silvio, vem cá, para o senhor me ajudar aqui com o microfone. Casal, vem aqui na frente. Vem desse lado aqui, por favor. Vamos ficar em breve, irmãos. A Cecília. Três meses, nós vamos apresentar o senhor. Nós não batizamos crianças. A palavra de Deus não nos ensina sempre. Jesus foi apresentado no templo pelo sacerdote. E esta é a ordenança que a Deus nos chamou. A palavra de Deus nos ordenou a fazer o mesmo. E nós vamos fazer com a Cecília. nesta vez. Tomara que ela fosse o senhor. Só para vocês ouvirem. Não tem problema. Ela não entende nada. Ah, mas hoje é um dia do pastor. Ela quer saber da mãe. Ela quer saber do pastor. Princesa linda. Não tem problema. Mesmo no colo da mãe. Aí, eu vou sentir. Mesmo no colo da mãe, nós vamos orar. E vamos apresentar ao senhor. Amém? Aqui está mais uma ovelhinha. No abrisco do senhor. Aqui está o milagre de Deus. A vida é um milagre que só o senhor sabe fazer. E nós vamos nesta hora apresentar. Pai, em nome de Jesus. Nós oramos agora a ti, Senhor. Eu orar sou o nosso signo, esta criança. Que está aqui, Senhor, tudo no seu altar. Sendo apresentado agora, Senhor. A ti, diante da tua igreja. Nós abençoamos o Deus em nome de Jesus Cristo. Nós ministramos a sua bênção sobre ela. Pedimos que o Senhor dê saúde, vida, graça, força. E essa bênção extensiva a toda a família. Aos familiares que ele está. Recebe ela, Senhor, nos teus braços. Dá um crescimento abençoado. Qual o Senhor? Ó Deus, a saúde espiritual e física. Faz dela, Senhor, um ganhador de almas para o teu reino. Faz dela uma bênção na terra, Senhor. Uma bênção para o teu reino. Uma bênção para os pais. Uma bênção para a família. Uma bênção para todos que estiverem à sua volta. Faz dela um instrumento nas tuas mãos. E abençoa também, Senhor, os pais e os familiares. Nós oramos e abençoamos nesta hora, Pai. Em nome de Jesus. Teles bencânico. Pai. Limpro de Ti. Que orgullo de Ti. Descansa em mim. Que o rei se assombrir E o rei é bem melhor Como só o rei tem No olhar de Deus em céu No abraço meu Que o rei se assombrir 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 Amém Deus abençoe amanhã Deus abençoe esta família